É um prazer pra mim receber esse sucesso, esse fenômeno, Michel Teló. Que barato, bicho, que maravilha. Hoje é um momento tão especial que, quando eu tinha 7 anos de idade, tinha o Dia dos Pais e eu fui convidado pra cantar no Dia dos Pais. E aí, minha mãe que tá ali, né, emocionada também, ela me colocou um terninho branco, uma calça branca e uma camisa azul. Igual você tá hoje, cara. Eu, com 7 anos de idade, eu tive a alegria de poder fazer uma homenagem pequena. Eu nem sabia que eu queria cantar na minha vida. Eles me convidaram e eu fui cantar. E fui fazer uma homenagem pro meu pai. Queria cantar pro meu pai. Manda, Fê. Esses seus cabelos brancos, bonitos, e só me alcançaram. Vim me dizer, um grito ensinando tanto do mundo e esses passos lentos. De agora, caminhando sempre comigo. Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas. Pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia, me acalma e me diz muito mais do que eu digo. E calando o fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências Contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho. Meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho. Meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu velho, meu velho. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu velho. Obrigado.